De manto preto, somos da Katsuki, nuvens vermelhas, mas se quiser cê pode vir, banda na riscada Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Júnior. Eu sou a Luana. E esse é o nosso canal. Jhonny React. Mentira. Você é o bem, a sacola. Então não é mais Jhonny React? Não. É, Pencona, né? É, Renegados. Nakatsuki. É. Renegados. Começa aí de novo. Doeira. E galera, no vídeo de hoje vamos reagir aqui ao rap do Pen e Conando Flash Beats. Fit Nat SC, produção do WB. Então, mano, sem muita enrolação, vamos conferir como é que ficou isso aqui. Tem muito tempo que lançou. Inclusive a gente tá bem atrasado, que a gente deixou acumular. A gente foi reagindo outros mais novos, deixou esses antigos de lado. Mas o que importa é o que estamos trazendo aqui hoje. Não importa se demorou um pouco, se demorou muito. O importante é que o vídeo está no ar pra vocês. Então se você esperou muito por esse react, se você gosta também do Flash Beats, já vai deixando seu like aqui. E lá também, se você não deixou ainda. O link tá sempre na descrição aqui do vídeo. E se você concorda que o Júnior é Pen e eu sou Kanan e a gente é o melhor casal do mundo, deixa o seu like também. Naruto e Hinata. Também, qualquer casal aí que vocês acham. Sasuke e Sakura. Deixa o like. Não. Temari e Shikamaru. Ai, que bonitinho. Porque eu sou calmo igual o Shikamaru e você é brava que nem a Temari. Ela é brava. Perfeito. É que vocês não conhecem ela, mas ela é brava. Vai, vamos reagir. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aqui é vídeo todos os dias e bora reagir. Bora. Deus e Anjo é o nome da música. Agora que eu fui ver. A trombeta. Ela que começa. Que eu amava bem na minha frente, me diga se isso não é o suficiente. Junto com a Nagato, fundamos a Katsuki para alcançar a paz. Brilhamos esse conceito para o mundo perfeito, nós sabemos o sofrimento de toda essa guerra atrás. Nós fomos enganados, olha, e fui capturada sem ao menos esperar, nada eu pude fazer. Vem se estantar toda vez mais uma vez, quando ouviu e a Hiko morrer. Veja tanto ódio guardado no Rinnegan, quando segura e firme vai ficar com a Hiko. O que fizeram a gente, juro que irão pagar e estão curtindo o corpo dele, deixem o asco comigo. Nagato, não precisa disso, não use isso aqui, por favor. Desculpa, mas minha sanidade acabou. Nossa! Nossa! Carro, nossa! Nossa, mano, elas estão arrepiadas. Serem um anjo, serem um Deus, chegou a hora do seu julgamento. Cheguei à conclusão que a dor do mundo vocês conhecerão. Desta vez eu espero que os da esperança nunca morrerão. A base do poder, a base da dor. E todo esse mundo eu já me cansei. Só um sofredor pra entender um sofredor. Você não pode entender, tu morra, assim sei. Sofra a punição de vida, a vida pelas minhas mãos. A diferença do Taos. Que tal? 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 Cantar na velocidade que o Flash canta. É. Mas ela mandou muito bem, eu gostei demais. Mas pra mim o maior destaque da menina, da Nat, foi na hora do melódico dela. Ela mandou um melódico. Ah, sim. Ficou muito legal. Uma voz bem suave inclusive ela tem. A voz dela combina dos dois jeitos. Tanto rimando sem parar. É. Rápido. E cantando na melodia. Inclusive pra mim o que eu gosto muito, vendo as meninas cantar no Rap Nerd, é a parte da melodia. Será que teve referência a Felicia? Não, teve referência do Taos. Não, sim. Somente o sofredor pra entender um sofredor. Muito top mano. Sim, mas será que teve referência da Felicia? Porque eu não... Ah mano, tava tão rápido que eu não consegui pegar. Eu só peguei essa do Taos, talvez, não sei se tem outras. Talvez pode ter referência de outros raps do Pain ou da Conan também, que a gente não conseguiu pegar. Mas não sei, pelo menos eu peguei do Taos né véi. Então já tá valendo, eu peguei uma. É. Inclusive... É legal né, quando pega assim. É, mas assim, eu acho que não é muito fácil pegar referência não véi. A do Taos aí é só pra raiz. É, eu sou raiz. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E segue a gente no Instagram. Tá aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. De manto preto. Somos da Katsuki. Nuvens vermelhas. Mas se quiser cê pode vir. Banda na riscada. É impossível de fugir. E eu já te falei. Não mexe com a Katsuki. Yeah, yeah. Eu tô tipo P. Minha cama lotada de kunoichi. Cê pensa que é quem? Pra vim peitar com o pé. Sou o chefe da minha gang. Por isso te faço refém. Uh, yeah. Renegati Yuji Jin. Sou da Katsuki. Se mexe comigo, causa o seu fim. Pode vir, Jinchuriki. De olho vermelho. Eu causo seu medo. E se mexer comigo, causa o seu fim. Que eu sou imortal. Sobrenatural. Minha força e faz grau. O meu ataque é letal. Mano, eu sou o mais legal. O Hidan é radical. E pro meu Deus de Ashinha. Vou fazer o ritual. Hitachi, yeah. Sou o mais bravo do clã. O ninja mais forte. Eu tenho uma gangue que é o Sharingan. Sou procurado porque dizimei meu clã. Eu já pensei em tudo antes de acontecer. Não olhe os carmesis. Seus movimentos vou prever. Sou renegado. Arranca o seu braço.